Vamos lá galerinha, página 118 do volume 3, a questão 7, tem-se 6 pontos com uma reta R, tenho 6 pontos com uma reta R e 8 pontos sobre uma reta S paralela a R. Então tem 4 pontinhos mais 4 pontinhos, totalizando 8 pontos. O total de quadriláteros convexos, convexes em 4 desses 14 pontos é... Bom, para fazer um quadrilátero ali, então, bastaria eu conectar 4 desses pontos aí, por exemplo, esses. O único detalhe é que eu não posso cruzar, porque aí vira um quadrilátero com parte contra, o que não vale. Porque ele não forma um quadrilátero, só por isso, mas qualquer quadrilátero ou outro, então, assim, eu até posso usar, posso ligar esse ponto com esse ponto sem problema nenhum, certo? O que não pode é fazer os 4 ali, porque eles vão ficar alinhados, não formariam um quadrilátero. Então, eu também não posso fazer isso aqui, tem que ser 2 pontos de uma com 2 pontos de outra. 3 pontos não podem estar na mesma reta. Então, eu posso pensar o quê? Deixa eu ver. Eu poderia ver de quantas formas eu posso... De quantas formas eu posso pegar 2 pontos dessa aqui? Posso pegar, de repente, esse com esse? Posso pegar esse com aquele? Poderia fazer de quantas formas eu posso agrupar 2 desses pontos? Eu poderia ver de quantas formas eu posso agrupar 2 daqueles pontos ali, só que fazendo isso, eu não entrando, não é tudo, porque eu poderia pegar aqueles 2 pontos ali, eu poderia pegar os 2 pontos de lá, eu poderia pegar os 2 pontos extremos e vou conectar com outros 2 caras lá. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem. É, todos eles vão ser conventos. Então, a solução talvez seja por aí. Então, vamos ver. Se eu quisesse calcular de quantas formas eu posso selecionar 2 desses aqui, a ordem não importa. É uma combinação, então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, dos quais eu só vou querer 2. O problema ficaria 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial, 2 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 6 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, 30, 30, 30 dividido por 2, eu tenho 15 formas de selecionar 2 pontos de cima, 2 pontos quaisquer. Posso fazer o mesmo raciocínio aqui embaixo Eu tenho oito pontos e dois deles Vão formar os vértices dos casos Não faz sentido ter três vértices Porque ficariam alinhados, não sei o que pode ir lá Então ficaria oito fatorial Sobre seis Oito menos dois Fatorial, dois fatorial Oito vezes sete Vez seis fatorial Seis fatorial, dois fatorial Oito vezes sete Oito vezes sete Vinte e oito Mas não posso pegar os quinze lá e multiplicar por vinte e oito Não é isso que ia acontecer Até porque Eu não posso Vê que assim, quando eu peguei aqueles quinze Quando eu peguei aqueles quinze Eu estou dizendo que tem quinze segmentos de reta lá em cima Que eu posso formar Ou esse do cantinho Ou aquele do cantinho Ou o segmento todo Ou o do meio Ou mais para cá Ou mais para cá Quando eu fiz essa combinação de oito dois a dois Eu vi todos os segmentos que eu posso formar lá embaixo Ou o grandão Ou o da pontinha aqui Ou o da pontinha ali Ou o do meio E eu vou conectar Eu vou conectar esse segmento com aquele segmento pelas laterais Concorda? Eu só não posso é fazer isso E se eu pudesse fazer isso, eu teria que multiplicar por dois Então é isso Eu queria dizer que seria isso Eu teria quinze possibilidades lá de cima E vinte possibilidades de fazer segmentos lá de baixo Eu posso conectar qualquer um desses quinze de cima Com qualquer um dos vinte e oito de baixo Pelas laterais Então quinze vezes vinte e oito Dêem uma olhadinha pra mim O que o gabarito diz? Quatrocentos e vinte Não fechou Achei que era mais difícil do que eu imaginava Essa parte da matéria é uma coisa que já me vem tantas vezes Todas elas que eu sempre abri na hora de resolver Muito bem Até a próxima Obrigado